Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aventura na arena, e esse vídeo pra mim ia ser muito especial se eu ganhar, porque eu nunca cheguei tão longe na arena, meu recorde é essa chave aqui, né, eu também já tinha conseguido ela uma vez, vamos ver se a gente consegue oitava vitória agora com o nosso deck de Priest dos 3 codos, que muita gente zoou porque falou, ah, se a gente vai ter pego 3 codos, olha esses codos já salvaram muita coisa aí, vamos lá, Paladino Mago, Paladino Mago, uma Aladina, que curioso isso, vamos ver se a gente se dá bem contra ela, eu vou deixar só o canhão do navio nessa mão, caraca, surpreendente achar uma Aladina aqui, a mão tá muito boa, Guardião, Silvana, não agora, mas ainda assim tá bem boa assim. petisco zumbi, que bosta, é, onde esse aqui é o Krolisco, onde esse é o Krolisco, muito boa, começar com, porque ela pode matar o Krolisco, e agora ela pode matar o meu canhão, ela pode bater e ainda usar a arma aqui, né, a mão dela também começou muito boa, se eu usar o poder heróico e bater, também se deu bem, e olha só, mais uma vez, vai bater, vai descer, alguma coisa? caraca, que isso? É por isso que durou tanto tempo essa porra desse deck, que isso, cara? Não, não dá, gente, não dá, gente, vai ter que descer o técnico, a gente tem que botar uma certa pressão na mesa aqui, senão fodeu, caralho, não, a gente vai ter que descer o técnico, não tem como, você descer o Edwin Van Cleef, nossa, velho, agora eu entendi porque essa ladinha foi tão longe, mas que, que longe, puta merda, vamos lá, tomara que você bata com o Yeti, vai bater aqui, vai bater com o Yeti, vai bater na minha cara, certeza, e o Abominação vai limpar a mesa no próximo turno, não fez isso, sabe o que tá fazendo realmente, parabéns, parabéns, beleza, beleza, eu poderia até jogar a nova sagrada e limpar a mesa inteira, mas não deu, eu fui esperto, jogou o Van Cleef já, pra trocar, olha só, caraca, qual vai ser, vou jogar a Silvana, não tem muito o que fazer ainda, qualquer coisa que eu jogar não vai adiantar nada, nova sagrada vai tirar um de dano só, o Kodo não mata nada, vamos ver a Silvana então, mas olha, ele tá se ferrando também, já perdeu 9 de energia, eu perdi 10, eu perdi 9, vai bater na Silvana? Tomou 5, não tá, 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 péssimo, cadê a minha, minha congelante agora, cara, pra botar uma pressão, deixa o K, deixa o K, deixa o K, deixa o K, só vou fazer isso por fazer, né, vou poder botar alguma coisa na mesa, vamos ver se ele bate, só tigre espinhaço, que cartas excelentes, eita porra, tá bom, praticamente morto, né, é, não deu dessa vez, não deu mesmo, peraí, 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 vamos ver esse aqui, estou pensando, a gente consegue pelo menos tirar esse daqui, escapar do letal por um tempo, com a nova sagrada, mais o, uma cura aqui, pra segurar mais um pouco, mas se eu jogasse o Mestre Cervejeiro, acho que ele bateria a Colômbia na Perdição também, mas ainda assim, talvez fosse melhor até, vamos ver, vamos ver, 5, 6, 7, mas é um deck violento e apanha, hein, vai tomar no rabo, porra, fechou, agora eu não saio dessa, nem que a vaca tussa e o boi diga saúde, ó, fodido, ai, caralho, ó, vamos ver o que eu consigo fazer aqui com esse, é, vamos tentar escapar do letal mais uma vez, se é que dá pra escapar do letal, porque, ela tem 10, 14, 15, 16, eu consigo evitar 5, é, dá pra escapar do letal ainda, mas vai ser muito escroto isso, ai, caralho, vamos segurar você, ou você, tanto faz, mas é porque esse daqui, pelo menos, deixa eu ver o que essa carta faz mesmo, devolvo o lacaio aleatório a sua mão, é, é, eu acho melhor segurar você, você não pode bater com esse bicho, não vai voltar ninguém pra tomar mão, e vamos nos curar, né, meu amigo, porque, a coisa tá ficando feia, ele tem 9, 10, 11, ainda não me mata, ah, parabéns, caralho, essa carta foi útil, olha aí, e é isso, galera, a gente fecha, a gente fecha, a nossa aventura na arena, ainda não cheguei na minha oitava vitória, não foi dessa vez, mas a gente tenta, na próxima vez, ver se a gente consegue chegar lá, 7 vitórias não é ruim, 7 vitórias é bom pra caraca, eu fui bem, e essa vez foi igual aquela luta contra os paladinos, se eu não me engano, mano, o cara veio muito boa, não tem como você brigar com esse tipo de coisa, vamos ver aqui, 25 de ouro, 155 de ouro, eu recuperei praticamente todo o dinheiro que eu investi, e um pacotinho, né, Goblin vs Gnomos, vamos ver o que a gente tirou, então, esse aqui é o momento mágico de abrir pacote, momento feliz, ai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos ver, vamos ver o que tem de legal, vamos ver, normal, normal, rara, normal, normal, não é, tudo, deve ser tudo que eu tenho, mecano translador, ou translator, ou translado, como você quiser chamar, se os mecanoides custam 1 a menos, é uma carta que tem sinergia com o mecanoide, por todas as classes, custo 2, o Brutamonte Ogro, que tem 50% de chance de atacar o inimigo errado, é uma carta bem louca, por isso que o custo dela é até um pouco menor, né, mas 4, 4, carta boa, de vez em quando é engraçado jogar essa carta na mesa, porque, tipo, acaba acertando o inimigo errado, vamos lá, uma perdida, só uma fera, 5, 4, acho uma carta muito boa, acho que vai ser por último, um Ogro Guerra Amálio, lembra bastante o Brutamonte Ogro também, que é uma arma que você equipa no seu guerreiro, uma carta de guerreiro, e tem 50% de chance de atacar o inimigo errado, então ela funciona praticamente como esse Ogro aqui, e pra finalizar, temos o Iluminador, que pra mim parece uma mulher isso aqui, eu diria ser Iluminadora, mas, eu não entendo muito de World of Warcraft, se você encontrar um segredo, no final do seu turno, restaure 4 de vida do seu herói, é também uma carta de todas as classes, mas só tem sinergia com quem, com classes que usam segredo, mas, eu já rodei nos decks de Magos, que funcionam muito bem essa carta, eu até curto ela, mas é isso, nosso pacote não foi muito longe, tô com uma grana considerável agora também, e a gente em breve volta, com mais uma aventura na arena, vamos ver, agora eu vou testar uma nova ferramenta, que vocês me sugeriram, aí nos comentários, durante essa nossa longa jornada, de 9 vídeos, e é isso aí galera, se você curtiu esse vídeo, dê um like, se curtiu pra caramba, favorita, se não está esquecendo de clicar no nosso, se inscreve, e a gente se vê na próxima aventura na arena, até mais! E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões, seja um patrão do Fênix Dau, em patreon.com.br, Fênix Dau.